Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal FlyOrDie.io Ou Voe ou Morra.io Esse joguinho maneirão de evolução Começa com você sendo uma mosquinha pequenininha E evoluindo até virar um bicho gigantesco Um dragão ou um dinossauro gigantesco Seguinte, vamos ler como jogar Voe coma ou seja comido Mostre se você pode sobreviver neste jogo Coma criaturas com uma borda verde E evite aquelas com uma borda vermelha E não se esqueça de beber água Controle setas ou mouse Habilidades, clique com o botão direito ou espaço Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Me siga no Instagram se você ainda não me segue Se você quiser conversar comigo Então bora dar um play e bora jogar Começando com uma mosquinha Bora lá Seguinte velho, comecei aqui Calma aí Para de dar ré cara, vai pra frente Calma aí, deixa eu voltar Sai da nuvem cara Deixa eu voltar aqui Pra comer aqui os cocôzinhos maneirões Pra eu ir evoluindo E depois da mosca Eu acho que eu evoluo pra uma borboleta Vamos comer os cocôzinhos Tomara que não chegue nenhum inimigo Comeu, virei Uma borboleta maneirona Agora Caraca, foge do Foge do fantasminha Mano, mas bem agora que eu tô aqui Perto da minha flor Você vai querer me matar Sai daqui Fantasminha Eu preciso achar uma flor Ou alguma coisa com a borda verde Para eu me alimentar Sai daqui Ih mano, tem muito inimigo Aqui, beleza Sobe O cara tem que subir em cima da flor Beleza Vamos se alimentando da flor Pra gente evoluir Qual será o próximo inseto ou animal Foi lá, vai evoluindo Evolui E virei o que velho? Um mosquito Mas já não era um mosquito Ah não, eu era uma mosca Agora eu virei um mosquito Beleza O que que um mosquito come? Vamos vir pra cá Ver se tem alguma coisa Tá Ah, vamos beber água Não se esqueça de beber água Beber água Beleza Ó, pra cá tá congelado Então vamos voltar pra cá Eu preciso achar alguma coisa Com a borda verde Para eu me alimentar Porco Eu consigo pegar o porco Pega o porco, velho Eu não tinha visto Pega, pega Caraca, mas o porco fica se movimentando Pega, pega Caraca, é difícil Meu Deus Mas tá difícil demais Calma aí Mira do porco e vai Consegui evoluir Boa demais Agora eu sou uma vespa O que que uma vespa consegue comer? Uma vespa consegue comer maçã Não sei se é maçã Mas ela consegue comer essa fruta Beleza Beleza, fica aqui em cima Vamos se alimentando Toma cuidado Pega aqui Daqui a pouco eu tenho que beber água Espera com o bichinho Calma aí Sai daqui, cara Não tenta me eliminar Que eu sou pequenininho Beleza Evolui Agora eu sou uma libella Maneirona Mano, eu já tô no level 5 mais ou menos Eu já tive 5 evoluções Será? Deixa eu beber um golinho de água Rapidão E vamos ver Que que a libella Vai comer Mano, que joguei maneirão Vamos beber água Beleza Bora Caraca Tem um tubarão gigantesco ali Tá Ah, aparece ali Eu como moscas Mosquitos E joaninhas Aqui eu consigo comer Comi Tô infectado O que que eu faço? Deixa eu entrar na água Às vezes entrando na água Eu perco a infecção Cai na água Me curei? Me curei Boa demais Era só entrar na água Beleza Tá O que que eu como agora? Sai daqui Que eu não consigo Aqui uma joaninha Cara, é muito difícil acertar Joaninha Cuidado com o fantasma Comi a joaninha Beleza Tem que comer várias joaninhas Tem outra aqui Boa Mais uma joaninha Vamos lá, cara Comi Beleza Caraca Preciso comer outra joaninha Cuidado Com esse Evoluir Cuidado com esse Jacaré Caraca Tá Agora eu sou uma pomba Eu consigo comer pão Minhoca E nozes Olha uma minhoca ali Vamos comer essa minhoca maneirona Minhoquinha Vem Sai daqui Deixa eu comer a minhoca Rápido, pomba Comi Beleza Queria achar outra minhoca Ou um pão Será que tem pão? Sai daqui a pouco Eu tenho que beber a água Caraca Nossa Mas aqui é perigoso Tem um monte de bicho difícil Vamos voltar pra lá Que eu ainda sou muito novo Ainda sou muito Fraquinho E não consigo comer nada Aqui um pão Aqui umas nozes Sai daqui pomba Sai daqui pomba Olha o cara comeu Pão Aqui uma minhoca Calma aí Vem minhoquinha Peguei Beleza Mas eu só preciso comer mais um pão Ou Sai daqui Nossa Tira o vento da minha vida Vai Beleza Come 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 Mais uma Vamos comer mais uma Vamos pombinha Serelepa Cuidado com o gato Comer esse pão aqui Cuidado Cuidado com o jacaré Come o pão Vamos comer o pão rapidão E vamos evoluir Para um pato Vai louco O jacaré está vindo Virei um pato Boa demais Virei um pato maneirão Deixa eu fugir Beleza Agora eu consigo comer Praticamente as mesmas coisas Só que também consigo comer peixe Pelo que eu lembre Caraca Eu tenho que tomar água Velho Eu estou envenenado Eu vou morrer Água Cadê a água Entra na água Pelo amor de Deus Velho Caraca E esse peixe Que eu não consigo comer Mano Estou sem vida Estou lascado Nossa Estou cheio de inimigo Ui Foge 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 Nossa Está todo mundo aqui Beleza Vamos pegar essa minhoca Rapidão Comi a minhoca Velho Que demora Beleza Comi a minhoca Eu sei que para lá tem pão Que um pão Sai daqui Sai daqui Ah ali Ali também tem pão Que legal Velho Não sabia que aqui tinha pão Vamos comer o pão Cuidado com o rato Acho que o rato não faz nada No pato Galera Se você está gostando Desse joguinho maneirão Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Esse jogo se chama Fire or Die E está disponível para os celulares Android Eu acho que é só Android E para computador Come o pão Ai caraca Come logo Foi evoluir ou ainda não? Acho que ainda não Velho Aqui a noz eu consegui comer Boa demais Come a noz Falta mais um pouco ainda Ai vou comer esse pão Ai caraca Cuidado Eu tenho que beber água Eu estava esquecendo disso Eu não posso esquecer de beber água Bebe rapidão água Olha os peixes aqui Fih Vou evoluir Evoluir O que eu virei? Virei um pássaro azul Sai da água Ele vai morrer O pássaro azul consegue comer Muita coisa Frutinhas Pão Beleza Tem que comer esse cocô Para crescer rapidão Beleza Então eu sou um pássaro azul Maneirão Vamos pegar aqui as nozes Pega essa Pega essa Agora deixa o jacaré vir para lá Que eu vou comer Esse pão maneirão Olha meu pão Acaba com o pão Acaba com o pão amiguinho Para cá não vai ter nada Cereja Cerejas é gostoso Comer as nozes aqui Olha aqui pato Ah ali embaixo tem um monte de pão Velho Nunca vi pão No subterrâneo Como assim? Eu sei que aqui tem um monte de pão E a gente vai comer tudo Esses pãos Para crescer mais ainda Pega aqui Vamos comer esse pão também Comer mais um pãozinho Outro pão Mano tá cheio de pão aqui embaixo Aqui é a mina do pão Não sei como um passarinho azul Conseguiu descer aqui embaixo Mas eu tô comendo pão Num lugar subterrâneo Cara mais um pão E eu consigo evoluir Aqui rapidão Antes que eu morra Vai dar? Acho que vai dar Virei um papagaio Que legal velho Virei um papagaio Só que eu tenho que ir rápido Eu tenho que buscar água Come logo Come esse pão logo Beleza Papagaio do céu velho Vai morrer sem água Vamos buscar água aqui pra cá Rapidão Rapidão cara Nossa Lascou velho Deixa eu tomar uma água rapidão Beleza Agora vamos comer Frutinhas maneironas Pão Minhoca Tem de tudo Eu vou tentar achar Aquela outra frutinha Porque ela dá mais pontos Só que eu vou ter que ir Para um lugar perigoso né Espera aqui Nossa Fui infectado Eu tenho que pular na água Calma aí Abut Papagaio Eu preciso pular na água Tem que voltar lá na água Porque eu estou infectado Horrível jacaré Como assim Velho Mano O jacaré É só se relar nele Que você morre Não sabia disso Caraca Velho Tá Eu já vou virar um papagaio Evoluindo desse bicho Virei um papagaio Boa demais Só dão 10 pontos Beleza Já voltei a ser o papagaio Estou feliz Cara eu queria achar aquela frutinha Amarela Que deve ser aqui Mais da ponto Eu preciso achar um rio Porque eu preciso beber muita água Véi Se eu não vou morrer Cadê o rio Estou lascado Não tem rio aqui perto Aqui achei o rio Vamos beber água rapidão Beleza Pronto da água Agora vamos comer Umas frutinhas maneironas Mais uma frutinha só Eu vou evoluir Evoluir O que eu virei? Virei uma cegonha Que legal O que a cegonha come? Não come pão mais A cegonha come peixe, sapos e minhocas Pega o sapo Rápido 60 pontos Beleza Tá A comida da cegonha É bem escassa Ok Óbvio o peixinho maneirão Caraca velho É difícil passar da cegonha Pra virar um sapo Dá pra voar por cima? Vamos voar por cima aqui Eu não sei se o ambiente vai ser bom Eu vou tentar Ah aqui deve ter bastante peixe Tem tubarão também Sobe Come Ficar comendo os peixes aqui Bem de boinha né Agora preciso subir pra respirar Beleza Ah O cara me bugou O pássaro Com o tubarão velho Cara não compensa Ficar aqui embaixo É muito difícil Ai caraca Tem um bichão aqui Olha aqui bichão Cuidado com o tubarão Vamos comer esse peixe maneirão Rápido 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 Tô demais Agora vamos subir Eu queria achar um sapo né Mas não tem sapo Aqui uma minhoquinha Ô minha minhoca Sai daqui Ela é minha minhoca Aqui tem minhoca? Não tem nada Nossa O cara tá me perseguindo Nossa Lascou velho O cara tá me perseguindo Sai daqui Desse logo Antes que eu morra Consegui escapar Meu Deus do céu Nossa o cara tá virando Atenção de mim Sai daqui Sai daqui cara Me comeu Velho Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Eu vou continuar Essa série De fly or die Porque esse jogo É muito maneirão Eu quero chegar no sapo Depois evoluir para os próximos animais Até chegar no último animal Galera Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Deixa o like Me siga nas redes sociais Um abraço Valeu E tchau